Bom, a gente segue aqui no A Casa Sua e agora eu tenho uma pergunta pra você. Eu não sei como que é na sua casa, mas na minha, sexta-feira, é sinônimo de delivery. É dia de pedir comida boa e de ficar de boa também, né? Mas quem aí concorda que nem sempre é tão rápido decidir qual restaurante queremos ou qual prato escolher? E acaba levando horas pra tomar essa decisão. Mas a gente vive na era das redes sociais e somos, sim, todos influenciados digitalmente. E quem super influencia a mim e a tantos outros Três Lagoenses é a minha convidada do dia. A Helena Amaral, dona do perfil, arroba Nós Temos Fome, minha convidada do dia. Boa tarde, Helena. Seja bem-vinda aqui em casa. Ai, muito obrigada. Estou me sentindo em casa mesmo. Por favor. É exatamente assim que eu quero que você se sinta. Helena, todo mundo conhece o Nós Temos Fome, mas às vezes as pessoas não conhecem a Helena por trás do perfil, né? Eu quero que você conte pra gente, então, por favor, a história do Nós Temos Fome, a história da Helena, quem é a Helena, quem é o Nós Temos Fome. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Obrigada pela recepção. Não, eu já virei aquela do Nós Temos Fome, né? Eu nem sou mais Helena Amaral, tá tudo certo, fala, ah, é aquela do Instagram, ah, aquela que está sempre comendo. É, eu respondo todo mundo, respondo por qualquer coisa que me chamarem, principalmente se chamarem pra comer. Começou despretensiosamente, de verdade. Eu sempre gostei de comer, sempre gostei de compartilhar. E foi numa semana muito específica, assim, a gente não... Era a semana do saco cheio, a Serena tava com quatro meses, não tinha muita coisa pra fazer. Beleza, vou fazer o quê? Abriu um aplicativo de comida, que era o único, assim, na época que tinha aqui. E isso a gente tá falando de que ano? Foi em 2019, quando a Serena nasceu. É, outubro de 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Aí abriu o aplicativo e disse, mãe, vamos fazer assim, vamos pegar e sair pedindo, tipo, todos os hambúrgueres, de todas as hamburguerias que aparecerem. Porque a gente sempre acabava comendo no mesmo lugar e sempre tinha curiosidade. Mas na hora da fome, tu quer naquilo meio que tu já confia, que tu já conhece, né? Tu não gosta de explorar muitos lugares diferentes. Eu sou essa consumidora. Que sempre pede a mesma coisa? E do mesmo lugar. Ah, não, não, não. Então era isso que eu queria mudar. Eu tenho medo de gastar meu dinheiro de uma forma errada, de me decepcionar, de me frustrar, de não matar minha fome, de passar raiva. Aí eu faço isso por tinta, né? Pois é. É, mas foi despretensioso mesmo. Daí a gente começou a pedir vários hambúrgueres, tipo assim, a gente pedia uns três por dia, saia dividindo, assim, de um em cada lugar. E daí eu comecei a postar, para me divertir mesmo. Quase que uma resenha. Era uma resenha, para falar para as pessoas, ah, isso é legal, isso não é e tal. Mas sem esperar nada. As pessoas começaram a seguir, começaram a elogiar, começaram a pedir mais. E eu, opa, estão gostando, vou continuar. E assim eu continuei. Mas aí, fazendo curso de fotografia, de foto, que era bem diferente, investindo em equipamento, fazendo curso de marketing digital, coisas do tipo. Porque eu queria aquilo mais do que um hobby, assim. Estava me dedicando como se fosse um trabalho, mas sem pensar em ganhar nada, assim. Era só, queria fazer uma coisa bem feita, para que eu gostasse de seguir meu perfil. Era mais ou menos isso, a selinha. A ponto de que você seria a sua própria seguidora. Exato. Oi, Helena, e você era estudante de direito. Você concluiu a faculdade? Não, eu ainda sou. Estudante de direito, certo. Então, você entrou ali na vida acadêmica com foco. Acredito que hoje, seu foco já não seja mais, talvez, carreira de concurso, advogar, porque você já está numa outra profissão. Estou certa ou estou errada? Certíssima. E aquelas, eu vou terminar o direito porque falta muito pouco, entendeu? Vamos acabar, né? Vamos acabar, vamos acabar. Em que momento aí foi uma virada de chave que você falou, puxa vida, realmente, eu não quero seguir carreira jurídica, eu quero viver de internet, eu quero seguir isso aqui como profissão. Qual foi a virada de chave? Que momento foi? Foi quando eu vi assim, eu não estou vendo isso como um trabalho, tipo, está me dando prazer. Eu não me importo de não ir em algum lugar para ficar trabalhando para produzir conteúdo, entendeu? Eu me importo mais com as pessoas que estão me seguindo, mais em elas terem conteúdo bom. Eu estou me importando mais com elas, isso não está sendo um sacrifício para mim. Eu estou feliz, estou ganhando dinheiro com isso, eu quero continuar. Então, não virou uma obrigação, não está sendo chato, entendeu? Eu estou me dedicando porque eu realmente amo o que eu faço. E teve um momento decisivo que você falou assim, poxa, agora meu Instagram já está estruturado, eu já tenho aqui minha galera que me segue, já posso botar preço. Já. Como é que foi esse processo? Eu botei uma meta, assim, botei 5 mil seguidores, acho que eu posso começar a cobrar alguma coisa. A pessoa não sabia nada, nada, nada de quanto cobrar. Você sabia quanto cobrar? Não, eu não sabia nada de quanto cobrar. E geralmente as pessoas, tipo assim, outros influenciadores, a gente não conversa sobre isso, né? Aí eu comecei assim... E também não é uma profissão que tem um piso, que tem uma tabela de referência. Seria ótimo se alguém quiser desenvolver uma, vai ajudar muito. Um sindicato. Exato. Nossa, ia ajudar muito. E principalmente porque eu era de comida, de moda e tudo mais, tinha mais gente. Mas de comida, de beleza, tinha assim, então eu era meio que confuso. Mas aí eu comecei, tipo, quanto que eu gasto de equipamento, quanto que eu gasto de tempo, qual que é o retorno que a pessoa está tendo. E eu via que eles tinham um retorno muito bom. Aí que eu comecei a precificar, daí comecei a dar uma estudada mais nisso e a gente foi voando. E foi havendo rejeições nesse momento? Ah, mas antes eu não cobrava. Aham. E aí como é que você foi lidando? Ah, eu vou te falar que logo quando eu comecei a cobrar, quem já me conhecia, assim, já contratava porque sabia que eu dava retorno. Ótimo. Mas teve alguns outros lugares que não quiseram, mas tudo bem. Mas aí eu pegava esse dinheiro que outras pessoas não pagavam e investia também em restaurantes novos pra render conteúdo. Então todo o dinheiro que eu ganhava praticamente eu gastava com isso. Aliás, até hoje, eu pego esse dinheiro e invisto, entendeu? É mais ou menos isso. Quando você fala que você estava dando retorno pra esses donos de bares, restaurantes, esses empreendedores, quais foram os feedbacks mais emocionantes, mais legais que você recebeu deles? Nossa, tem um, assim, específico que é o que mais me emociona. Vou te falar que eu já cobrava, era um preço muito baratinho, assim, mas eu cobrava um preço muito baratinho. Aí a pessoa pediu pra me mandar uma porção. A empreendedora. A empreendedora. Ela pediu pra mostrar, pra eu mandar pra ela uma porção, pra ela me mandar uma porção, que ela ia lançar. E daí eu disse, ah, tá bom, mas eu tô cobrando isso. E ela, então vamos fazer assim, eu te mando outro dia, porque hoje eu não vou ter dinheiro pra ir te pagar. Era coisa, tipo assim, de 30 reais, se eu não me engano. Porque eu não tenho dinheiro pra ir te pagar. Ela precisava fazer 30 reais pra poder te pagar. Exato, pra poder me pagar. Aí eu falei, não, vamos fazer assim, me manda, eu vou postar, a gente vai divulgar, depois a gente acerta essa parte. Vamos acertar depois. No outro dia, ela fechou mensal comigo, de tantos pedidos que ela teve. Ela teve que fechar o aplicativo em 40 minutos, porque não dava mais pedido. Sim, extrapolou, não tinha mais ingrediente, ela não tinha entregador, ela não tinha nada. Isso pra mim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, porque era uma pessoa assim, que ela tava postando, ela confiava em mim. Eu dei um retorno super bom pra ela, nossa, esse é o que mais me emociona de verdade. Com certeza. E como ela tá hoje? Tá muito bem, né, que elas nem precisam mais de mim. Não, tô brincando, mas ela tá muito bem. Ô, Helena, agora uma curiosidade. A nossa geração já tá, é uma geração mais de transição, né? Eu acredito que as gerações mais jovens que a gente, não que a gente seja velha, mas as mais jovenzinhas, lidam mais naturalmente com redes sociais, com celular, com tecnologia. Mas as anteriores, né, os nossos pais, tios, avós, já ficam meio assim, tipo, que tanto você fica no celular, que tudo tira foto, que tudo faz vídeo, né? Ouve isso dentro da sua casa, né, por parte da sua mãe, da sua família, né? Sai desse celular, menina. Que tanto você fica nesse celular? Existe isso? Mais ou menos. A minha mãe dá uma obrigada de vez em quando. Ela ainda fala, ela larga um pouco esse celular. Daí eu falo, mãe, não dá, não dá, não dá, de verdade. Mas, assim, o meu avô passou a pandemia, oito meses aqui com a gente na pandemia. Então, o mais engraçado era a reação dele. Porque ele não entendia direito o que eu fazia, ele não reclamava nem nada. Mas ele não entendia o alcance, as pessoas. Às vezes eu falava uns números pra ele e ele só falava assim, eu não entendo, mas eu apoio, eu apoio. Eu ia apoiando e tava adorando, assim, falava pros amigos e tal. Eu disse, vô, mas a pessoa tem que ter Instagram pra me seguir. Mas ele contava, tipo assim, ele ligava pro telefone pros amigos dele e falava, falava de mim. Encontrava as pessoas na rua, falava da neta dele. Era muito boa essa parte. Então, assim, minha família, graças a Deus, deu muito apoio. Uma divulgação orgânica, né? É, orgânica. Nem sabia se a pessoa tinha Instagram ou não, mas ele tava falando de mim. Então, graças a Deus, comigo, nunca aconteceu isso. Eles sempre me incentivaram, sempre me apoiaram. Que bacana. E como que é a sua rotina? É desde o bom dia, meninas, tudo bom, até a última refeição do dia? Hoje, eu tô um pouco mais sem rotina, assim. Eu não faço muitos stories de manhã. Eu sou mais, tipo, da tarde e pro período da noite. Mas eu sempre vou lá dar uma satisfação. O que que eu tô fazendo? O que que tá rolando? Eu acho que eu devo isso pras pessoas, sabe? Elas têm curiosidade. Eu gosto de compartilhar. Seus seguidores aguardam isso de vocês. Exato. Daí eu tento mostrar, assim, ah, tô comendo uma coisa boa, tô tomando um café da manhã. Geralmente eu não tomo café da manhã, mas tô sempre tomando café. Daí o café, eu tô lhe postando, coisas assim. Hoje, ser digital influencer, influenciadora digital, a portuguesando, é considerado já no nosso país uma profissão. É sua profissão hoje? É minha profissão. Muita gente não enxerga ainda, mas é uma profissão. Sim, é uma profissão reconhecida. É sua única fonte de renda? Você fatura com isso? Fatura. Fatura. E o seu dinheiro vem só daí? Só daí? Que bacana. Nesse processo, você falou que fez curso de fotografia. O que mais que você se aperfeiçoou? Já fiz muitos cursos de fotografia de alimento, porque é muito diferente do que você tirar foto de pessoa. Eu já tinha feito um curso, inclusive, com a Luana Francis, que eu achei ela incrível, só que era mais voltado pra pessoa. Aí fui investindo, aí tem que investir em luz, tem que investir em ângulo. Então são os que eu mais continuo fazendo, assim, mais me especializo mesmo. Agora de marketing digital, pra estudar Instagram, estudar as plataformas, essa parte é um pouco mais chatinha, mas tô sempre fazendo, sempre me atualizando. De engajamento, do que postar, coisas assim, sabe? Sim. E ainda mais porque é um mercado que todo dia parece ter uma novidade. Todo dia, todo dia, a gente dá uma enlouquecida, assim. Helena, você hoje já é grande no Instagram, você já é consolidada aqui em Três Lagoas, com certeza, mesmo porque é a digital influencer do seu segmento, mais bem consolidada na região, seguramente falando. Quem tá assistindo a gente e tá começando, ou tá procurando ainda seu nicho, pra quem que eu quero falar, eu vejo que eu quero investir no Instagram, mas eu não sei, eu tô perdida, ou de repente é uma comerciante que tem sua loja física, quer migrar pras redes sociais, qual que é a orientação, qual que é a dica? Você que já é hoje uma pessoa capaz de dar um conselho aí. Ó, vamos começar. Pras empreendedoras, não tenham receio de contratar influenciadores, mas minha dica é dá uma olhada, confere se a pessoa tem a ver com o produto que ela tá falando e não tenta moldar também, porque tem gente que fala assim, eu quero isso, 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 desse jeito, assim, muito numa caixinha e às vezes, não, dá uma conversada, deixa ela inserir da forma dela, entendeu? Porque fica mais natural, as pessoas confiam mais, então eu diria assim, invistam influenciadores, mas deem também um pouco de liberdade pra elas fazerem o que elas, porque elas sabem fazer aquilo, entendeu? E pra quem tá começando, não desiste. É, não, mas é verdade. É um caminho longo, árduo, horroroso. Dois conselhos, assim, tenta estipular, definir o teu nicho, essa parte é bem importante, porque, tá, tu gosta de beleza, mas começa, tu vou focar em maquiagem, vou focar em dicas, não sei, de autocuidado, coisas assim, uma idade também, quem que tu quer atingir, tipo assim, eu faria uma listinha, eu adoro listinha, coloca assim, quem que é o público, o que que eu gosto de fazer, determina, assim, porque é mais fácil, depois que tu define o teu nicho, é muito mais fácil tu gerar aquele conteúdo voltado pra aquela pessoa, e daí tu consegue atrair pessoas daquele, exatamente quem tu tá querendo falar, que não quer ser ouvido por ti, então é mais fácil crescer também. E assim, não queiram rapidez, não queiram imediatismo, exato, não entra com a cabeça de, ah, eu quero ser digital influencer porque é glamour, ou porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar seguidor, que menos tem é glamour, eu pelo menos... É só perrengue chique. É perrengue chique. Pode se juntar a profissão de jornalista também, então. Já pensei em fazer jornalista. Vai ser muito bem-vinda na profissão, viu, Helena? Eu amo, eu amo. Helena, muito obrigada por esse bate-papo, adorei conversar com você, e aproveita o pessoal de casa, hoje é sexta-feira, é dia de... Nós temos fome. Delivery, gente. É dia de delivery. Por favor. Corre lá que tá cheio de dicas. Obrigada, foi um prazer vir aqui mesmo. Prazer foi meu, viu? Estou sentindo em casa. Pois se sinta mesmo. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, meu diretor? Na volta tem sessão pipoca e tem horário novo da nossa programação, que eu vou te contar tintim por tintim, porque hoje é o último dia, cinco da tarde, hein? Rapidinho. Volto já. Música 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 Música